Bom gente, então antes de entrarmos na reportagem do filme, vamos ao clipe da garota do vídeo que foi filmado na Serra do Lenheiro, com quatro gatas e um especialista em montanha que vai dar algumas dicas de alpinismo pra vocês. Presta atenção nessa matéria porque ficou super legal, hein? Vamos lá? Abertura do Lenheiro 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 Então esse aqui é o boudrier e o mosquetão de segurança, né? Utilizado pra fazer a segurança pra escalada. O mosquetão, né? São três mosquetões, é utilizado pra fazer a segurança e também pontos de costura durante a escalada. Ele tem o portal que é móvel justamente pra facilitar a costura. Nós temos... Aqui nós temos freio em oito, a própria figura dele já define, né? Freio em oito, que é pra fazer rapel e também pra acender a montanha. Como é que funciona depois? Depois a gente faz, né? Isso aqui... Isso aqui é um ascensor, né? Ele serve pra fazer segurança. A corda passa pelo meio e essa partezinha aqui vai apertar a corda pra que ela não deslize. Aqui nós temos um pino de fixação, tá? E o mosquetão, né? Ele vai encaixar daqui. Então toda vez que eu fizer esse movimento, a corda vai prender. E vai me deixar preso no alto da corda. Aqui nós temos o cangaceiro, né? Chamado cangaceiro, aonde tem vários pontos, né? De colocação de material. Então isso aqui, o guia de montanha, ele utiliza pra colocar todos os meios, né? Que ele julga necessário pra vencer uma rota. Então aqui nós temos o frente, né? O frente que trabalha nesse sentido. Ó, as castanhas, elas se ajustam à pedra, ao tamanho da fenda na pedra, tá? Aqui nós temos cunhas de diversos tamanhos, também pra se adequar ao tamanho da fenda. Aonde não cabe um meio móvel, coloca-se meios fixos, né? Esse aqui é o canaleta. Piton em canaleta, também varia o tamanho de acordo com a fenda. Esse aqui é piton universal, tá? Ele se ajusta a qualquer tipo de fenda fina, né? Uma fenda estreita. E aqui já são os pitons de fenda horizontal, tá? De fenda horizontal também, seu tamanho varia. E aqui nós temos dois estribos, né? Tipo fita. Isso serve pra colocar o pé e subir, né? Dois estribos, um pra cada pé. Os mosquetões com trava automática, né? Um mosquetão muito seguro, gira, abre, coloca e gira. Ele autobloqueia. Aí não tem o perigo de abrir com atrito na pedra, como poderia abrir um mosquetão comum. Então esse aqui já não abre. Sem girar o portão dele, ele não abre. E aqui nós temos a marreta. A marreta que serve, lógico, pra bater, né? Pra bater neste meio, pra colocar esse meio na fenda. Pra fixar o meio na fenda. Material básico. Falta muita coisa aqui. Mas este é o básico pra vencer uma rota, tipo a rota 10. A marreta que serve, lógico, pra bateria. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou fazer uma demonstração de como se colocam os meios fixos, que é utilizado para uma escalada artificial. Vou utilizar a fenda da rota 10 e fazer uma demonstração de fixação de alguns meios. Visualizando a fenda, eu já imagino qual o material que eu vou colocar. Então eu vou optar por um material fixo, um meio artificial fixo. Pela espessura da fenda, logo se vê que é uma fenda larga e dá para ser colocado um pitão em canaleta. Então eu vou testar um ou dois pitões em canaleta para ver qual que mais se adapta a fenda. Então eu já fiz uma pré-seleção. Esse aqui, como podemos ver, ele está fino demais para ser colocado. E tem um detalhe desse olhau aqui, que não pode ficar muito próximo à rocha. Então ele tem que entrar até 3 quartos com a mão e o restante com a pancada. Então esse aqui não é o melhor. O ideal seria este, o maior, que se adequaria melhor à fenda. Poderia ser colocado este, o meio fixo. O meio móvel, muito prático e muito rápido de se colocar, como nós vimos, é o frend. Ele se molda facilmente à pedra. Está colocado com segurança. Ele não sai. Para sair, como nós vimos, o trabalho das castanhas. Quanto mais eu puxar, mais ele vai travar. Essa é a colocação perfeita do meio. Vejamos agora a colocação da canaleta. Vejamos aqui a colocação da canaleta. Pronto. Somente isso. Ela tem que ficar presa em 3 pontos. Este aqui é um cabo solteiro. Então eu vou permear o cabo. Quer dizer, é dividir ele ao meio. Nesta extremidade eu vou fazer uma azelha, que é o nome deste nó. Está ok? E vou colocar o mosquetão de teste. Este mosquetão vem para o meu mosquetão de segurança. Eu apanho uma das extremidades. Faço um nó de porco. É o nome do nó. Com outro mosquetão. Eu coloco neste nó. É o que eu vou testar aquele meio que eu coloquei. A canaleta. Tá? O teste é feito no sentido de queda. Tá? Então, o teste é feito desta forma. Apoio em 3 pontos e solto todo o meu peso em cima da canaleta. Para ver se ela vai torcer. Então, é um meio que está seguro. Posso ficar suspenso nele. Sem problema. Está testado. Eu posso usar ele para mim escalar. Bem, agora vejamos como é a colocação do meio. De um outro meio. Nesta situação. Suspenso do solo. A qualquer altitude. Então, você já viu a colocação do meio fixo. Vejamos agora a colocação do meio móvel. Então, esse aqui é o frend. E a colocação é desta forma. Tá? Vou testar ele. Vou utilizar o mosquetão. Uma das funções dele é a costura. Então, foi colocado o mosquetão para favorecer o meu teste. Eu vou testar se o frend foi bem colocado. Tá? Vou fazer a costura. O frend está bem colocado. Quer dizer, ele não movimentou. Ele não soltou. Tá? E segue fazendo esse trabalho, alternando meios fixos e meios móveis, até conseguir vencer a roda. E segue fazendo esse trabalho, alternando meios fixos e 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 meios fixos. E segue fazendo esse trabalho, alternando meios fixos e meios fixos e meios fixos e meios fixos e meios fixos. E segue fazendo esse trabalho, alternando meios fixos e meios fixos e meios fixos e meios fixos e meios fixos. E segue fazendo esse trabalho, alternando meios fixos e meios fixos. E segue fazendo esse trabalho, alternando meios fixos e meios fixos e meios fixos e meios fixos. E segue fazendo esse trabalho, alternando meios fixos e meios fixos. E segue fazendo esse trabalho, alternando meios fixos e 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 meios fixos. E segue fazendo esse trabalho, alternando meios fixos e meios fixos. E segue fazendo esse trabalho, alternando meios fixos e meios fixos e meios fixos e meios fixos e meios fixos. E segue fazendo esse trabalho, alternando meios fixos e meios fixos e meios fixos e meios fixos e meios fixos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Eduardo, que ajudou a gente, colaborou com esse trabalho, ele é sargento também, é especialista em montanhismo e graças a ele nós estamos aqui hoje. Eu quero agradecer, Eduardo, a sua participação nesse clipe e lembrar também que o material que foi utilizado, as roupas das meninas e todo o acessório para a montanha é da loja do Eduardo, que fica dentro do quartel, dentro do regimento Tiradentes. Eduardo, fala para a gente, para o pessoal, que se quiser conhecer mais sobre esse trabalho de montanhismo, de escalagem, quer dizer, escalar a montanha, o que vocês oferecem lá para eles? Tá ok. Satisfação toda nossa, tá ok, ô Paulo, para a gente fazer esse trabalho aqui junto a essa gravação do vídeo, né? E a gente está à disposição lá dentro do regimento Tiradentes, que fica no centro, né? E a loja é dentro do batalhão. E a gente tem todo o material de montanhismo, tá ok? E estamos abertos à visitação, tá? E estamos lá para atender todos vocês com a maior satisfação. Inclusive eu falei para o Eduardo, para ele montar uma equipe, por exemplo, ele vai estudar a possibilidade de dar curso de montanhismo para pessoas amadoras, pessoal civil mesmo. Então se você acha que gosta e acha que tem vontade e pode fazer isso, né? Reúne uma turminha, procure o Eduardo lá no regimento Tiradentes, e a hora que fechar uma turma, ele vai dar um curso especial para vocês e vocês vão ter acesso a todo esse material, que é baratinho, né Eduardo? É barato, sem problema. Depois que vocês entrarem para esse hobby, para esse esporte, que é um esporte radical, vocês vão apaixonar e eu acredito que todo fim de semana vocês vão querer estar passando por aqui. Não é isso? E terminando, eu queria agradecer a participação das modelos e da produção do Maradona, né? Que o Maradona é que deu a força para a gente, que é o grande empresário dessas meninas e que consegue trazer o que existe de mais belo em termos de modelo para ajudar a melhorar o visual da vida de revista. É isso aí? Então, ok. Agradecimento aí ao Maradona pela participação e a solicitação do apoio da gente. Com referência aí ao grupo de montanhismo, tá? A gente é especializado em montanha, né? A gente tem o nível mais elevado, que é o guia de montanha. Estamos aí à disposição para fazer caminhadas e fazer escalada na Serra do Lenheiro. É, porque o Brasil inteiro, a nível de exército, a nível de marinha, de aeronáutica, o Brasil inteiro traz aqui soldados para fazer o curso de montanhismo, que é um dos cursos mais famosos da América Latina. Não é isso, Igor? É positivo. Então, se você tiver a oportunidade de participar desse curso com o professor Eduardo, não perca. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri